Então, acho que eu vejo do lado, como muitos de vocês devem estar, na mesma situação minha, claro que vocês estão com conselheiros, que os escritórios devem estar trabalhando em alguma entidade pública, ou seja, sabem que esses são os fatores que mais nós aguardamos com ansiedade em relação ao nosso conselho, aquela questão da identidade do arquiteto acho que nós já estamos criando, que a gente vê, quando a gente ouve falar, olha, você aponta seu número do CAL ou do CREA, às vezes você, por telefone, as pessoas já dizem isso, eu acho isso uma coisa que nos dá orgulho, que bom, a gente já está... Agora, fora isso, essa questão ética, eu, pra mim, coloco como fundamental pena que nós estamos vivendo num processo, acho que a maioria da gente sabe, num processo onde nós, arquitetos, não temos esses ensinamentos na faculdade, criamos certos vícios, que talvez pra mim seja vício, pra vocês não, mas existe uma coisa chamada reserva técnica, quando as pessoas saem dos projetos, eu fico, assim, um pouco chocado, porque eu acho que o projeto tem que ser cobrado pelo que o projeto vale, e não por aquilo que os colegas começam a cobrar, e sejam que comissões e coisas a dizer, e que isso desmoraliza o nosso vício. Mas tem pessoas que defendem veemente isso. Eu disse assim, olha, se quiser cobrar, então se cobra, mas cobra até um projeto na frente da tabela, pelo menos, porque senão, um cara chega pra você, pega um projeto, você cobra dez, vai no outro, cobra um, daí você tem que dar uma aula, dizer que aquele que cobra um, na realidade, o cliente está pagando mais por dez até, certo? E você se vincular a isso, significa que teu projeto, teu pensamento está vinculado àquilo que te oferece? Então, essas são as expectativas que a gente tem, mas que eles são difíceis, né? A gente tem que lutar pra isso. Então é isso, gente. Obrigado.